Alô? Papai, papai, eles me pegaram. É isso aí, meu parceiro. Eu tô com a tua filha aqui e eu quero 50 mil reais, senão eu vou bagunçar ela toda. Ô, seu merda, minha filha tá aqui do meu lado. Ô, seu animal. Eu tô com a tua filha aqui, porra. Tá com ela onde? Eu tô olhando ela aqui, ô, retardado. Eu tô com a tua outra filha, porra. Que outra filha? Não tenho filha nenhuma, só tem uma filha que tá aqui comigo. Outra filha, porra. Qual filha? A da Renata? Qual filha? É, porque a Renata, eu tinha pedido pra ela tirar. A Renata, eu falei, eu dei até o contato da clínica pra ela. Quê? É a filha da Renata? É, é. Puta merda! Mas é ela que falou pra eu gozar dentro. Eu queria comer de camisinha. Ela falou, não, deixa, deixa. Eu tô tomando a porra da pílula, caralho. Pois é, parceiro. É ela mesmo. É a filha da Renata que tá aqui comigo. Puta merda. É que dormi em oito e foi uma bagunça na minha vida. Eu tava desempregado. Eu comecei a cheirar a gente fez aquela surubona no Miguel e aí com esse puta merda... Eu vou matar a sua filha, entendeu? Mas como é que eu sei que ela é minha filha? Ela pode ser filha de tanta gente. De bicho, inclusive. Porra, ela tem a tua cara, irmão. Teus olhos. Meus olhos? Como assim? Pô, sorriso é o mesmo. Tem a covinha também. Mas eu não sei, não conheço aí nada dela. Papai! Papai! A mamãe Renata me mostrou um monte de fotos suas. Eu sempre sonhei te conhecer. Eu quero te conhecer também, meu amor. Eu quero te ver, mas não tenho intimidade pra ver ela. Deixa eu falar com o moço. Eu não posso contar com ela agora. Me dá dois anos. Pelo menos eu crio. Eu não sei. Eu tenho que acostumar a minha outra filha aqui. Ô, caralho. Meu melhor amigo é o Joel. Ele é filho da Bete do 602. Quando eu crescer, eu sinto que eu vou ser engenheiro. Papai é engenheiro também. Papai é... Pronto, já pegou a intimidade. Agora eu quero 50 mil reais que eu desolvo ela lá no centro. Mas como é que eu vou reconhecer ela no centro? Pode ser que qualquer pessoa eu não conheça. Eu só nunca vi. Porra, ela vai estar de vestido azul. Mas todo mundo está de azul. Eu estou de azul praticamente. Ela vai estar segurando um balão. Um balão. Tá ótimo. Me dá o face dela, pelo menos pra eu ver a fotinho dela. Parceiro, eu vou matar a sua filha. Não, não, pelo amor de Deus. Qual é o banco? É a Bradesco. É ótimo. Que daí eu já transfiro pra ela o dinheiro que estava na poupança. Eu vou deixar até no nome dela a poupança pra... Pra uma faculdade, pra alguma coisa que eu estava guardando. Dinheirinho. E eu nunca achei que eu fosse ter outra filha. Essa pimpona aqui é meu tesouro, mas eu queria até. Era um time de basquete. Só que depois da mordida do Dobermann na verilha, eu não... Eu não consigo mais ter filho por causa da... O caminho da uretra inverteu. Então eu não... Aí meus pais adoeceram. A gente não... Segurou a onda, não. Eles... Eles morreram. Eu não... Eu não mentei. Depois da depressão, pulei da janela, babati no todo. Eu não consegui morrer. Mas trinquei aqui o cox. E agora eu ando um pouco esquisito. Amigo. Não tem filha nenhuma, não. Como assim não tem filha nenhuma? Vocês mataram minha filha? Não, meu amigo. Eu inventei a sua filha. Entendeu? Vocês... Vocês são os monstros. É por isso que batido bom é batido morto. Porra, brother. Vamos fazer o seguinte. Manda tua conta aqui pra mim que eu vou depositar uma ajuda pra você. Pâmela? Ah, perdão. Pâmela? O sorriso é igual. Eu sou o papai.